Termina hoje, às 5 da tarde, o prazo para o presidente Michel Temer responder às 82 perguntas feitas pela Polícia Federal. Essas perguntas fazem parte do inquérito em que Temer é citado na delação da JBS. O prazo inicialmente de 24 horas terminava na última terça-feira, mas foi prorrogado pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, após pedido da defesa. Os advogados de Temer alegaram que o tempo era muito curto para responder esses questionamentos. Entre as perguntas, Michel Temer vai ter que responder sobre a relação que tem com Rocha Loures, inclusive sobre o apoio e supostas doações à campanha dele. Se recebe ou tem por apto receber executivos sem registro na agenda à noite no Palácio do Jaburu e qual o real sentido da expressão tem que manter isso? Captada na gravação entre ele, Joesley Batista.